Podes dizer que eu sou um azeiteiro Podes dizer que não vou dar dinheiro Mas o meu futebol é algo bem novo Ganhou-me o meu ritmo, fica logo em fogo Na pista de dança, já ninguém se cansa Tu vai sentir o chão a vibrar Na pista de dança, já ninguém se cansa Quero te ver com as mãos no ar Eu sou o novo eu de Portugal Vem do Rap Pimba Nacional Azeiteiro genial, genial, genial Eu sou o novo eu de Portugal Vem do Rap Pimba Nacional Azeiteiro genial, genial, genial Pocquita, Pocquita 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 Engravido em Marte e Terra Com a minha boca Sou louco, não sou louca Carro, 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 carro Porque tenho o meu próprio vocabulário Não preciso de Peticionário Pocquita A ver se é melhor parqueira Eu sou o único em todo o mundo Com sinceridade e honestidade Alcançarei o paraíso profundo Vê, vê, vê Eu sou o novo eu de Portugal Vem do Rap Pimba Nacional Azeiteiro genial, genial, genial Pocquita Eu sou o novo eu de Portugal Vem do Rap Pimba Nacional Vem do Rap Pimba Nacional Azeiteiro genial, genial, genial Pocquita 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 Aceitei o genial, genial, genial Eu sou o novo ego de Portugal Reino, rapa, pinta, nacional Aceitei o genial, genial, genial Eu sou o novo ego de Portugal Ah, eu acho que você fazia o seu certo lá no Brasil Com os funkeiros Com os funkeiros